E aí galera, aqui é o Bicinso, aqui mais um episódio dessa série de divulgação de server. Galera, antes de começar a falar no server, esse aqui é um server patrocinado pela hospedagem Minecraft. Se quiser comprar o seu host lá, vai estar toda inscrição aí, compra lá, o suporte deles é excelente, chega rapidão e vamos que vamos. Então, galera, eu estou no jogar.spardacraft.com.br, ele é um server RPG, um dos poucos brasileiros que serve RPG, ou se não for o único, né? Qual que você vê, Felps, RPG? Também não conheço nenhum outro não, BR ainda não, é muito bom isso aqui. É, BR deve ser pro King que tem. Galera, ele tem o sistema de partes, ele chama seus amigos, faz a sua parte, vai lá matar os moços lá no RPG pra ganhar os XPzinho maroto. Ele tem faixa, o sistema de plot, que é o residence dele, que é as residências que tem suas casas, você pode fazer suas plantações e tudo mais. Ele tem área de PVP, ele tem área de mineração. Galera, quando você entrar no server, você vai adjetar a barra e escolher classe. Aí vai ter as três classes pra você escolher, que é Arqueira, Amago e Guerreiro, que está ali na frente. Peraí, deixa eu entrar, vem pra cá, Felps. Bom, né? Aqui tem os holograma mostrando ali, ó. Tá vendo? Opa, fui pro lado de cá. Aqui, ó. Para começar a abertura, digita esse texto, tá vendo? Digita esse daqui, e você vai transportar pra lá. De lá, você clica na placa, da placa, você já vem direto e volta pra cá. Aí já aparece na sua cabecinha, já a sua classe, ó. Tipo o cara aqui, ó. O cara aqui é Arqueiro, né? Sim. É Arqueiro, né, Felps? Deixa eu ver se você acha mais um aqui. Tem um Doritos ali. Aí é esse aqui, ó. O Mago, o Mago tá aqui, tá vendo? Aí você vai vir com esse baúzinho, que vai ser sua mochila, seu guardado aqui pra abertura e tudo mais. E aqui tem o Menu, ó. Eu vou mostrar os outros tipos de classes que tem aqui, ó. Tá vendo? Tem a Cleric, Templário, Assassino, Elemental, Spardiano, Guerreiro, Mago e Arroaceiro, tá vendo? Essas são as classes. Você pode adquirir essas classes no site. Você pode comprar lá pra ajudar o server. No site, galera, tem três tipos de VIP. O VIP Killer, que vem com duas classes, loja com os preços menorzinho. Você não perde XP quando você morre. E dois terrenos. Tem o VIP King, que é quatro classes, também vem com a loja, não perde XP e vem com três terrenos. E tem o último, que é um dos melhores VIP que tem. Eu, pelo menos, recomendo vocês comprar ele. Que é o VIP Herói, que vem em todas as classes. Todas as classes que tem aqui, ó. Você pode escolher e trocar a sua classe, tá vendo? E três terrenos. Lá fora, loja com preço menor. E não perde XP quando morre. Tá vendo? E vamos lá, então. Agora eu vou mostrar um pouquinho do server. Eu já falei tudo que tem nele aqui, já. Esse cara vai ficar dando volta aqui, falando com vocês. Tá vendo? Esse cara aqui, ó. Doritos May, maldito. É, e eu não me apresentei, mas olá. É, quem não conhece o Fel, pelo amor de Deus, tá aí quase todos os vídeos, porra. É, quem não me conhece, por favor, continue no canal e me conheço. Vejo os vídeos anteriores. No outro vídeo tava camiseta da Alemanha, agora durou aqui no Brasil. Agradece o cara aí, Abicinto. Agradece o cara aí. Ah, é o... Como que é? Para de pular a gazela. Leandro Game BR. Leandro Game BR. Eu tô sem óculos, esse maldito fica pulando, hein? Agradecer a ele aí, que ele descolou uns alimentos pra nós aí. Você não vai falar igual aquela hora, não? Que hora? Que ele te deu uma comida? Ele falou que você te deu uma comida, você? Pô, louco. Não, esquece, cara. Vamos lá, então, galera. Primeiro, você vai editar, eu pelo menos não recomendo, barra IPG, da barra IPG e Phelps. Beleza. Ele vai dar 5 segundos o transporte pra você, se não pode se mexer, se não dá errado, ele cancela. Você vai vir pra cá, galera. Daqui, ó. Nossa, o Danjinho tá aqui. Aonde que é a primeira Dungeon ou Phelps, você lembra? Vamos sair aqui, ó. Peraí, aqui também tem loja, vamos mostrar um pouquinho da loja primeiro. Só que eu não sei pra onde que é, qual dos quatro lados que é. Aqui não é. Ali tem o NPC, ó. Não. Achou? Ali, ali, ó. Achei. Não. Você tá parado, pô. Sim, eu tô olhando. Deixa eu ver. Nossa, tem um cara lá em cima do muro, lá. Ou nessa cidade aqui. Essa aqui, ó. Aqui, achei. Achei. Rua. Rua. Aqui tem pra você comprar as coisas, galera. Tá vendo? O preço aqui, tudo mais. Esse aqui você dá pra comprar, não dá pra vender nada. É. Se você agitar a barra money e você ver seu dinheiro, eu tô com 52 zenes. Que isso, hein? Tá rico, hein, Fih? Quanto você tem aí? Tô com 64. É? Tem mais em que eu? Não tá reclamando ainda. Aqui você vai sair, galera. Vamos pra ali, ó. Vamos lá. Aqui tem um testinho também. Deixa eu ver o que tá aqui. Ahn... Clique de gerador para comercializar alguns vidrões. Dois intenções de vendas em compras. Esponja serve para reparar os itens customizados. Tem esponjê? Tem esponjê? É. Você vai bater aqui até quebrar ela. Se tiver algum item customizado. Como não tem, né? Pobre. Tem mais que o áudio. É meio customizado esse negócio, hein? Tem. É. Essa daí só foi. Isso aí? Quebra ela. Machadinha? Ahn... Tá quebrando. Ah, precisa de graveto pra reparar. De graveto? Ahn... Aparece ali. Cadê? Ó, é bate com o machado que vai aparecer a mensagem que você não tem graveto. Ahn... Não tem graveto pra reparar. Não tem nada. Vamos lá. Vamos sair lá pra mostrar lá. Vamos lá. Ó, sai, ó, sai. Tô arregaçando algum lugar aí. Tem algum Thor aí. É. Não, tem algum maguinho, né? Uma Thor. Aqui, ó. Dungeon 1. Dungeon 1. Cadê ela? 54. Dungeon 1. 54 e menos 26. Deixa eu ir lá. Vamos lá. Deixa eu ir. 54? É. É, 54 tá pra aí mesmo. Tá vendo ali? Já aparece pra vocês vão, você vai nas Dungeon, galera. Essa Dungeon 1 aqui é fácil, mano. A segunda é mais difícil. Sim, a segunda é muito mais top. É. Dá pra ser upar muito mais rápido na segunda Dungeon do que na primeira. Deixa eu subir aqui. Você tá me seguindo, né? Tô. Tô te seguindo aí. Dá pra ver de longe, número 24, suas costas. Ai, coitado do C. Steelzid mandou lembrar, você viu? É. É, tem que comer uma batata aqui. Uma batata. Nossa, tem um macaca aí. Cangoro perneto aqui, pulando por cima do negócio. Ali é a Dungeon ali. Ai, já tá vendo até o nome dos caras já. Pô, eu comentei um negócio, mano. Essa é a Dungeon mais básica, é a primeirona que tem aqui. Se você quiser vir, você vem primeiro aqui. Cadê? Chega aí. Lerda. Vou pegar um dos níveis. É, porque eu tava com a belaz batata da terra. Se eu subir aqui. Aham. Ah, parece que tem quase ninguém aqui, pô. Cadê os caras? Tá, tem um zumbizinho preso aqui, ó. Peraí na última. Matei. Pô, tem ninguém aqui mesmo. Tem ninguém? Nossa. Não! Nossa. Perdeu. Maldito. Perdeu. Você ganhou o SP? Ganhei. Maldito. É, esqueleto aqui, ó. Cheguei, cheguei. Tô chegando, chegando, chegando. Caramba, meu, coisa tá muito forte já. Meu machadinho. Não, falou. Ah, fia, que é o Thor, rapaz. Sei. Tá, vai pra uma maravilha. Nossa, um creeper ali. É. O monstro tá perto. Ah, cuidado, cuidado. Quando o monstro tá perto, galera, vocês não podem abrir baú. Tem que matar todo. Ui, tem tanta coisa aqui. Ai, uma espada com cinco. Essa espada, galera, vai resetar. A cada uma hora. Tá, parece um minuto de 52 minutos. Ele tem que ter cinco dozenos ainda. Olha esse bagulho. Eita, tô pra isso aqui, tô pra isso aqui. Aê, boa. E evite as pêbadas. Caramba. Galera, esse aqui é o sistema de dungeon. Vou mostrar os outros, senão não dá tempo. É, vou mostrar. Vamos lá, dá barra spawn aí. Barra RPG, né? Não, barra RPG vai voltar lá pro negócio. Vamos pro spawn, aí depois vai pro PVP. Ah, tá. Você não quer mostrar uma cidade? Não, as cidades, eu tô quase indo uma coisa. Tem um NPCzinho, pá. Beleza. Mais suave, barra PVP. Eu vou deixar aí também, galera, na descrição aí, o canal da Leite, porque ela tá fazendo um tutorial de cada classe. Então, fica melhor pra vocês. Deixa eu ver aqui. Eu não vou perder esse negócio. Tô aqui, cadê tu? Tô aqui também. Não vou perder esse negócio aí, ferrando. Eu perdo? Acho que as coisas que eu coloco na mochila, eu não perdo, né? Não, eu acho que não. Prokiller. Cadê você? Tô aqui, velho. Aqui aonde? BVP? Barra PVP, Felps. Sim, velho, mas não tô te vendo. Eu tô aqui, eu vou matar o cara ali, ó. Ah, apareceu pra mim agora. O cara com o Spade Dillon, ó. Hello. Vou matar ele, não. Eu não consigo. Vou matar o cara, não. Eu não consigo. Pô. Olha o cara aqui, bateu nele, mano. Destrói ele aí. Nossa, matei. Foi mal aí, parceiro. Você ganha nível matando os outros também? Sim, lá. Só sei que eu não vou aí, não. Vem aqui, ó. Perdeu, perdeu, depois não recupera, pô. Então, calma aí. Chegou uma rachadinha tão ruim aqui, meu. Coloca no baú, acho que não perde o baú. Se perder, pelo amor deus, tô ferrado. Não, do baú, acho que não perde, não. Vai descer, cadê você? Tô aqui, enfrentando um cara de porco. Chegando. Tá fugindo, tá fugindo. Dois contra um, dois contra um. Tá fugindo, tá fugindo. Vai, 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 vai. Mata, 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 Péu. Já é. Caraca, mano. Ganhou um XP matando o cara, pelo amor deus. Prefiro matar ele em PC. Ganha 20. Olha o outro aqui. Olha o outro aqui. Olha o outro aqui. Nossa, um cara de espada de dima. Nossa, também mais um. Ah, mas não aparece, tipo, eu matei tal pessoa, seria maneiro. Quem me bateu? Você, viadinho. Aqui, o cara aqui, fi. Esse aí que tá se defendendo, maluco. Ah, tá, beleza. Qual que não vai matar agora? Fala aí, fala, 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 fala. Dá pra respawn, dá pra só. Chega pro XP. Vai, bora. Barra respawn. Pô, vê que não tem ninguém pernoso. Deixa esse cara se matar ali. Vai, então. Barra minerar. Galera, aqui no livrinho, você pode ver tudo que tem. Tem barra skills. Que é aqui, ó. Essa parte, quer ver? Aqui, o site. Se quiser entrar pro site direto lá, pra comprar o seu VIP Zoids. Tá vendo o site ali? Tutoriais, informações. Tem tudo aqui, ó. O servidor, se trata de MMORPG, Survival, Craft, Dubai. Basicamente, é só ler todos esses esquemas, tá vendo? Ah, Bonesplay, Minecraft VIP. Tá falando aqui, ó. Barra skills, barra beat, o nome do skill. Barreiro armor, tools, mana, cd, level, barra level. Comando pra criar faction. É, comando pra criar faction. Ó, eu tô no nível 6, o máximo é 50. Com 1146 XP. Caramba. E eu tô com, falta 340 e poucos pra mim. Opa. Sou foda, pô. Alguém jogou HG aqui, ó. É, sou foda. Aqui também tem, ó, tá vendo, né, o bagulho da parte que eu falei pra vocês e todos os comandos. TPA, Residência, faction e, pra falar no global, barra G. Uhum. Aqui, esse mundo aqui, ele reseta, então você pode minerar à vontade, depois ele reseta. Sim. Fica susto. Às vezes pode, a partir de lá já pode, você vai quebrar tudo já? A partir daqui já, né? É. Vamos barra residência. Residência. Residenciar. Ou residenciar. Residências mesmo. Vamos esperar uns 5 segundos. É mais fácil, é mais fácil clicar no livro. É, seria mais fácil, mas eu sou a explicação total. Aqui, galera, pode só clicar aqui, tá vendo? Ah, no livro, clica direto. É isso, é de BBB, Residências e Minerar. Tá vendo aqui, volta. Trocar de classes e o Shopping, que eu não tenho direito ao Shopping porque eu não sou VIP, eu sou pôr. Que vergonha, que vergonha. Aqui, outro também, ó. Falar assim, né, Felton. Leide, por favor, manda aí. Leide, você está vendo isso, Leide. Tá de Brinquedo e Timer, né? Você não me deu VIP, cara. Cadê minha tag, Youtubers? Youtubu. Vou na minha home aí. Vou na home do Felps. Ah, Felps Correa. Vocês vão ver agora o que é uma construção de, sim, sei lá, de império. Você está invadindo o terreno do outro ali, pulando. Olha o terreno do Felps aqui, ó. Olha que grama verde. Você está aqui já? Tô. É tipo assim que terreno bom, né? Olha o terreno, a grama verde. Olha, curti. Só esse aqui que tem grama verde. O resto não é. É tudo azul. Espera aí, ó. Você não deu permissão de me construir, viadão? Não. Não. Eu não sei qual que é. Posso ter com o seu. Nossa Senhora, velho. Que vergonha. Isso que é, amigo, cara. Não tem permissão. Que vergonha. Cadê? Cadê? Vamos ver as coisas. Nossa, o senhor não tem nada, filho. Pelo amor de Deus. Você me puxou pra cá pra não ver nada? Como que você não gostou do meu terreno, filho? Tem todas as coisas construídas aí, ó. Tá vendo? Roubar o terreno vizinho que é mais fácil. Você quer ficar vendo esse terreno seu? Vamos ver pra lá. Aqui, ó. Achei. É plotme addio no seu nome. É, ficou lá o dito. Esse daí já veio direto. Ah, o vídeo que pode mais ter base terrenos aparece ali. É barra, barra plotme ativar ou barra plotme autoativar, galera. Pra pegar. Tá escrito aqui os dois comandos, tá vendo? E depois barra plotme home ou barra per home. Eu acho que dá certo também. É, barra per home funciona de boa. Barra per home também, então. Os garotos fazem plantação na casa aqui porque pode vender. Sim. E também, porque aí você pega a comida e vai pro mundo RPG também. É, olha lá, tem plantação ali, tem aqui. Lá na frente tem também. Os terrenos, os caras não fazem casa pra isso, né? A plantação desse daqui é boa, cara. Tá grande, hein? Tá jogante. Que isso. Até o cara fica mais rico, mano. Ele começa a inventar os negócios. Galera, eu acho que é isso só. Eu mostrei tudo isso que tem no CERB6. Pode falar aí, dá adeus pra galera. Falou, galera. Forte abraço, então, pra todo mundo. A gente se encontra aqui no server, porque server de RPG é foda de achar. E quando acha, vale muito a pena. Ainda mais esse daí, ó. Entra aí, compra seu VIP maroto que a gente se encontra aqui jogando. É nóis. Valeu. Falou. Ai, quem tá aqui do lado? Olha quem tá aqui do lado. É, olha ele aí. O Leandro Game. Leandro. Galera, não esquece, deixa um joinha aí, favorito, serve o canal do descrito. Vamos ver se não é que você vai chegar aos 300 likes, porque divulgação assim é errada, se achar o server assim. Então, deixa o like, qual é isso aí, chegar aos 300, 400, 500 likes e falou, galera. Vamos ver se não é que você vai chegar aos 300, 500 likes e falou, galera. Vamos ver se não é que você vai chegar aos 300, 500 likes e falou, galera.